Vá bem longe daqui Bem para lá dos oceanos Andei eu numa caravela Navegar sobre o mar Até que eu descobri Uma nova terra Até que eu descobri Uma nova terra Lá bem longe daqui Bem para lá do universo Andei eu no foguetão A navegar pelo espaço Até que eu descobri Uma nova estrela Até que eu descobri Uma nova estrela Até que eu descobri Novas estrelas Até que eu descobri Novas estrelas Bem pertinho daqui Bem no centro da metade Andei eu no centro da metade Andei eu por aí A viver a realidade A viver a realidade Até que eu descobri E até que eu descobri Uma nova vida E até que eu descobri Uma nova vida E até que eu descobri Novas vida E até que eu descobri Novas vidas E aí 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 E aí